A partir da sexta corda, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, né? Vamos colocar o dedo 2 na sexta corda Sol. Mi, Fá, Mi, Fá, Sol. Vamos começar daqui pra cá, então. Nossa mão vai ficar assim. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Voltando. Sol, Fá sustenido, né? Porque o Sol tem o Fá sustenido. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Fá. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Agora tem um detalhe aqui. Se você pensar nos dedos, como é que você usa os dedos? Dedo 1, dedo 2, 3 e 4. Se você pensar nessa escala, na sexta corda vai ser dedo 1 e dedo 4. 1, dedo 2 e 4, desculpa. Dedo 2 e dedo 4. Onde mais eu vou usar? Aqui. Do mesmo jeito, olha lá. Agora na quinta corda eu vou usar dedo 1, dedo 2 e dedo 4. Voltando. Na sexta, dedo 2 e 4. Na quinta, dedo 1, 2 e 4. E na quinta, dedo 1, 3 e 4, assim, olha. 1, 3, 4. De novo. 2, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. Aqui eu já fiz uma escala de uma oitava. Sol, Lá, Si, Ló, Ré, Mi, Rá, Sol. Se a gente continuar, do jeito que eu fiz aqui, na quarta, é a terceira também. Então, na quarta, é 1, 3 e 4. A segunda, aqui é diferente. É só dedo 2 e 4. Na primeira, 1 e 2. Olha só os dedos, não. Só 2 e 4. Olha só os dedos, não. Só 2 e 4. Agora, essa escala de Sol, como eu falei, com todas as notas que estão presas, eu posso subir a mão. Isso aqui é Sol, aqui é Lá. Eu vou usar os dedos do mesmo jeito. Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Doce. Lá. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Doce. Lá maior Aqui é Lá Se eu for para o Si, mesma coisa 2 e 4 Depois 1, 2 e 1, 2, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 2, 4, 1, 2 Aqui já é Dó Si, Dó É no Dó Na sexta corda aqui A mesma coisa aqui Aqui a escala de Dó está começando na sexta E aqui a escala de Dó está começando na quinta É um de pera